Abril começa com uma notícia importante, bastante positiva para a nossa economia. Redução de impostos e novos incentivos para os empreendedores gaúchos. Confere na tela as mudanças que começam a valer a partir do dia 1º. O Rio Grande do Sul está acabando com um imposto. A de FAO, o Diferencial de Alíquota, uma luta de muitos anos das empresas do Estado que nós conseguimos atender na reorganização do nosso sistema tributário. O fim desse chamado imposto de fronteira é uma das mudanças que nós aprovamos na Assembleia Legislativa e que entra em vigor justamente agora, no momento em que a economia sofre mais pelo impacto da Covid. Outra novidade que nós trazemos é justamente a diminuição de 18% para 12% na alíquota efetiva do imposto cobrado sobre as compras internas das empresas. Ou seja, quando comprar de fora do Estado, não tem mais a de FAO de 6%. Quando comprar dentro do Estado, vai pagar apenas 12% e sem ser mais essa alíquota de 18%. Nós estamos fazendo essas reduções de impostos mantendo benefícios do simples gaúcho para cerca de 80% das 200 mil empresas de micro e pequeno importe no nosso Estado com a isenção do ICMS para quem fatura até 360 mil reais por ano. O Rio Grande do Sul é possivelmente o único Estado na Federação a oferecer essa isenção de impostos nessa faixa do simples. Todas essas medidas são possíveis e importantes salientar por conta das reformas que nós fizemos para reduzir o custo da máquina pública. Agora conseguindo reduzir o custo também para a sociedade sobre a aquisição de mercadorias e insumos e impulsionar diversas cadeias produtivas locais, principalmente as empresas de menor porte que vivem as maiores dificuldades da pandemia. Nós estamos, desde janeiro, implantando medidas que estimulam a nossa economia com o aval dos nossos deputados estaduais, aprovando a redução da alíquota geral de ICMS que passou de 18% para 17,5%. Isso fez com que a maioria dos bens de consumo tivessem menos impostos em plena pandemia, quando o poder de compra está severamente afetado. Nós ampliamos ainda o prazo de recolhimento de impostos, reforçamos as linhas de financiamento dos bancos públicos e criamos um auxílio emergencial que foi anunciado na última semana de 130 milhões de reais para empresas e pessoas atingidas pela pandemia. Nós sabemos que as nossas ações de apoio à economia não são um remédio milagroso, mas nós vamos seguir fazendo tudo que tiver ao nosso alcance dentro dos limites fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente nesse momento difícil para apoiar a economia de verdade, não sendo uma questão de bravata ou de discurso político, mas sim a partir de ações concretas, no limite da atuação do Rio Grande do Sul, como deve fazer cada um dos entes da federação. Vai ser somente com as vacinas, com a coordenação nacional, com a confiança na gestão pública, a retomada da confiança no Brasil, que a economia vai reagir de maneira consistente e o Rio Grande do Sul não vai deixar de fazer a sua parte para ajudar nessa retomada. Legenda Adriana Zanotto